Seja muito bem-vindo a mais um Ministério Fiel Podcast. O Ministério Fiel Podcast é um programa do Ministério Fiel onde nós tratamos de assuntos teológicos, sobre as novidades do Ministério Fiel, livros que estamos para lançar ou que já lançamos, conferências e hoje nós estamos com a presença ilustre do reverendo Augustus Nicodemos conosco. Muito obrigado, pastor, pela sua disponibilidade em nos servir. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Para mim é uma oportunidade sempre de servir e estar com esse ministério que tem sido uma benção na minha vida e eu sei que na vida de muita gente também. Amém. Muito obrigado, pastor. Também queria agradecer, nós estamos aqui na Conferência Fiel Jovens 2023, aproveitando a vinda do reverendo Augustus para cá. Também temos algumas pessoas aqui no auditório. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês e também os nossos ouvintes, espectadores no YouTube e nas plataformas de streaming mais diversas. Pastor, há uns 10 anos atrás o senhor escreveu, lançou um livro pela Fiel intitulado Apóstolos, onde o Brasil estava sofrendo por meio de um movimento de novos apóstolos, neo-apóstolos, se é que nós podemos chamar assim. Pessoas se dizendo ter o mesmo ofício, mesmo dom, a mesma autoridade que os nossos já conhecidos 12 apóstolos tiveram no Novo Testamento. Então o senhor escreveu um livro, uma resposta a isso. Mas eu lembro que naquela época já era esse esperado de que o senhor escrevesse sobre um outro movimento também, há muitos anos no Brasil, sobre os profetas. Pessoas que... Eu lembro que eu vi numa pregação do senhor que a Fiel pediu isso para o senhor e o senhor falou assim, ah, eu acho que não vai dar não, porque vai dar muito trabalho. Até que o senhor, em um doutorado, na sua tese de doutorado, acabou pesquisando muito sobre isso. E isso, em primeira mão aqui para os nossos ouvintes, está virando um livro. Nós estamos... Esse livro, eu não sei ao certo quando nós vamos lançar esse podcast aqui, mas é um livro que está no nosso forno lá, para sair, sobre o movimento profético. Então, hoje nós vamos falar sobre profetas e o dom de profecia, dando uma continuidade a isso, a esse desejo que muitos brasileiros, brasileiros não, acho que a igreja moderna tem, de achar o ministério pastoral e diaconal, evangelístico, tanto quanto mais sem graça e querer uma coisa assim mais raiz. Então, existe, pastor, alguma diferença entre os profetas do Antigo Testamento e o do Novo, para que nós queremos, pessoas queiram ser profetas hoje? Existe, sim. Basicamente, a gente tem que entender que o termo profeta e o verbo profetizar é um termo muito amplo, ele envolve muitas atividades diferentes. O profeta, não somente, como se pensa, era alguém que tinha revelações de Deus quanto ao futuro, mas era alguém que exortava, era alguém que ensinava, era alguém que trazia uma palavra da parte de Deus. Essa é a definição mais, eu diria, mais básica de profeta. É alguém que fala em lugar de outro, no caso, uma pessoa falando por mando de Deus ou por comissão de Deus. E aí, inclui diversos tipos de fala. Então, Davi é chamado de profeta no Novo Testamento, Pedro, no sermão dele, diz que Davi, sendo profeta, predisse a ressurreição de Cristo. Mas o que a gente sabe é que Davi não era profeta no sentido clássico do termo no Antigo Testamento. Mas é que ele escreveu um salmo onde ele antevia a ressurreição de Cristo como cumprimento das promessas que Deus tinha feito a Abraão, a Davi, a ele, que um dos seus descendentes haveria de se assentar no trono. Então, é uma gama muito variada de tipos de fala coberta pela palavra profecia. Mas o termo ele ficou muito preso aos grandes profetas, que a gente chama de profetas canônicos ou escritores, a quem Deus revelou a história da redenção. Deus elaborou um plano antes da fundação do mundo e ele revelou as etapas desse plano através de pessoas que ele chamou. E essas pessoas registraram essas revelações. Então, os grandes profetas escritores, como Isaías, Jeremias, o profeta Ezequiel, depois vem os chamados profetas menores, não porque são menos importantes, mas porque a profecia deles é mais curta. Sempre a referência é o livro de Isaías. Então, por exemplo, no cano hebraico, os profetas são chamados de anteriores ou posteriores, dependendo da posição que eles ocupam com relação a Isaías. E esses profetas, eles se tornaram um grupo selecionado, fechado, tanto é que no Novo Testamento Jesus e os demais autores se referem aos profetas do Antigo Testamento como se fosse um grupo fechado. Então, não há sucessores hoje dos profetas do Antigo Testamento, até porque o que Deus tinha para nos revelar a respeito da história da redenção, ele já fez. Então, nós sabemos da vinda do Messias, sabemos da sua morte, da sua ressurreição, isso tudo foi antecipado, e sabemos que ele virá, sabemos que vai haver um juízo das nações, sabemos que Deus vai se reunir com o seu povo e que ele vai fazer um novo Senhor, uma nova terra. Então, tudo isso já foi dito pelos profetas do Antigo Testamento. Curiosamente, no Novo Testamento, quem faz esse papel não são os profetas das igrejas neotestamentárias, como era de se esperar, mas os apóstolos. Os apóstolos é que desempenham o mesmo papel no Novo Testamento que os profetas desempenharam no Antigo. Então, quem vê a Nova Jerusalém é um apóstolo. Quem fala da chegada do anticristo é um apóstolo, o apóstolo Paulo, segundo as tessalonicenses. Quem fala da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos, coisa que não é falada no Antigo Testamento, é um apóstolo também. Então, os apóstolos do Novo Testamento sucedem, fazem o papel dos apóstolos do Antigo Testamento. E quando eles morreram, assim como no Antigo Testamento a revelação ficou completa, fechada, no Novo, o que Deus tinha a nos dizer, também ele já disse. Os apóstolos e os seus associados registraram, de forma infalível, o que a gente conhece como as escrituras do Novo Testamento. Então, nesse sentido de canais da revelação divina com relação ao plano que Deus elaborou antes da fundação do mundo para a nossa redenção, nós não temos mais apóstolos, profetas. Não tem mais profetas nesse sentido. Se alguém se levanta dizendo que tem uma palavra de Deus a respeito do que é que Deus ainda vai fazer, alguma coisa que... As seitas começaram assim, né? As seitas modernas começaram assim. Gente dizendo que era profeta, que tinha a revelação de uma coisa que Deus não tinha revelado antes, mas está trazendo agora. É falso profeta. É falso profeta. O que Deus tinha para nos dizer, canonicamente, inspirado, registrado, já está feito, fechado. Profeta hoje tem uma outra... Nós cremos no dono e profecia hoje, mas numa outra nuance. Como eu disse, o termo abriga uma variedade muito grande de fala. Então, resumindo, o senhor acredita que, se há alguma continuidade do movimento profético do Antigo Testamento, isso continua com os apóstolos e termina com os apóstolos? Termina com eles. E qual seria a base desse argumento? Porque os próprios pais da igreja, na sequência, na sequência, depois da morte dos apóstolos, apareceram algumas pessoas se dizendo inspiradas, como, por exemplo, Montano, Macião, que tinham movimentos proféticos e de revelação, que eles consideravam como sendo iguais aos doze e aos profetas do Antigo Testamento. E que foram consistentemente rechaçados pelos pais da igreja. Porque disseram que aquilo que eles estavam trazendo, aquilo que eles estavam falando, não estava de acordo com o que já havia sido dito. Por exemplo, o Macião, ele queria uma separação entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Montano tinha duas profetisas, que eram companheiras dele, que se diziam tão inspiradas quanto os doze. E aí a pergunta é, então, o que elas estavam dizendo deveria ser colocado ao lado da Bíblia? Que, a essa altura, o cano do Novo Testamento já começava a ser delineado. E a igreja pós-apostólica, por unanimidade, rejeitou esses pseudo-apóstolos. Alguns deles eram gnósticos, dizendo que tinham um conhecimento oculto, que não tinha sido revelado. Daí a palavra gnose, não é gnósticos? Eles tinham esse saber. Foram todos consistentemente rejeitados, já no final do século I e início do século II. Então, a igreja já tinha noção de escritura e que a revelação havia cessado. E, de lá para cá, continua sendo essa a posição do cristianismo histórico. O que Deus tinha para nos revelar e que virou escritura foi feito pelos profetas do Antigo e pelos apóstolos do Novo. Fim de papo. Não tem mais coisa nova. Entendi. Então, entender o profeta como um canal de revelação, isso seria interrompido? Segundo que a história da igreja e até mesmo a própria escritura, nós cremos que isso terminou. Não mais terminou. O que Deus tinha para dizer já disse. Então, assim como um apóstolo bom e um apóstolo morto, profeta também. Profeta também. Entendi. Mas, pastor, também nós vemos no Novo Testamento que há um outro sentido para a palavra profeta. Nós vemos no livro de Atos algumas pessoas sendo chamadas de profetas. Então, existe um certo movimento profético descrito na Bíblia. Não prescrito, mas descrito na Bíblia. A gente precisa fazer essa distinção. Existe muita coisa na Bíblia, mas muita coisa é descrita e algumas coisas prescritas. Então, é descrito o movimento profético no Novo Testamento, na Igreja Primitiva, no livro de Atos. E o que faziam exatamente esses profetas? Porque nós já entendemos que eles não são canais de revelação. Eles não têm a autoridade canônica que os profetas do Antigo possuíam e que os apóstolos possuíam. Então, o que faziam exatamente esses profetas descritos no Novo Testamento, no livro de Atos, principalmente? Isso. Em 1 Coríntios também, por Paulo. A gente tem algumas dicas exatamente nesses livros. O livro de Atos e 1 Coríntios, particularmente a 1 Coríntios. Eles falam da prausia como sendo um dom, o que já é diferente dos profetas do Antigo Testamento, que não era um dom, mas era uma vocação, ministério, que não era um ofício, uma posição. O profeta no Antigo Testamento era chamado para isso. No Novo Testamento, é um dom que Deus dá a diferentes pessoas. O profeta do Antigo Testamento, a palavra dele, ele dizia, assim diz o Senhor, e a palavra dele era para ser recebida sem questionamento. No Novo Testamento, o profeta tem que ser julgado. O profeta tem que ser julgado. A palavra dele não é assim, não tem autoridade que a palavra de Isaías teria, não é? Ou dos apóstolos teria. Então, você encontra no Novo Testamento, que a profecia aparece em quase todas as listas de dons. São cinco listas que nós temos no Novo Testamento, dons espirituais, e nelas você vê o dom de profecia aparecendo. E você vê, e quando Paulo trata da questão da profecia no capítulo 14 da sua primeira carta aos Coríntios, ele fala da profecia como sendo alguma coisa que instrui, que edifica, consola a igreja. E diz que o profeta tem que ser julgado e que os profetas podem falar de acordo com o impulso que eles recebem da parte de Deus. Então, juntando todo esse quadro, e pensando também em Silas e Judas, que eram de Jerusalém, e que eram chamados de profetas, e que acompanharam o apóstolo Paulo na hora de distribuir a decisão do Conselho de Jerusalém, e diz lá no livro de Atos que eles consolaram a igreja e edificaram a igreja com muitas palavras, a gente pensa então, reunindo tudo isso, que o profeta local, isso é outra coisa, os profetas pareciam ter autoridade ou ministério localizado nas igrejas, enquanto que os profetas do Antigo Testamento tinham autoridade universal, nacional. Então, essa é outra diferença. Então, o profeta da igreja local era alguém a quem Deus, numa certa altura, provavelmente durante o culto, dava uma inspiração, um ânimo, a gente chama um impulso, e ele então trazia uma palavra de Deus para o povo. A diferença dele para o pastor e para o mestre é que o pastor e o mestre faziam isso regularmente. Se você fosse a uma reunião dessas igrejas, você sabia que o pastor fulano e tal estaria lá ministrando, o mestre fulano e tal estaria ministrando. O profeta não tinha agenda, ele falava quando Deus tocava no coração dele, e ele geralmente tinha uma palavra de aplicação, de exortação e de consolo. Tanto é que Paulo diz assim, que se alguém estiver falando e vier revelação ao profeta que está sentado, então ele pode se levantar e dizer o que Deus falou para ele. Só que a revelação aí não é no sentido, não é a mesma revelação dada para os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento, mas é uma aplicação do evangelho, da palavra de Deus para a igreja. Eu diria assim, por ordem, os apóstolos receberam aquela revelação essencial, fundacional da igreja. Os profetas explicaram o sentido disso para a igreja, a ponto de que eu creio que os profetas das igrejas locais, eles foram os primeiros intérpretes do evangelho nas igrejas locais. Eles pegavam a palavra, o evangelho, aquilo que Paulo ensinou, que Pedro ensinou, que João ensinou, e eles traziam e aplicavam na igreja, diziam para a igreja o que é que aquilo representava nas circunstâncias atuais. E é por isso que, nesse sentido, eu creio que o dom de profecia continua no dom do, no ofício do pastor, quando o pastor exorta, quando o pastor traz uma palavra contextualizada, quando ele fala da parte de Deus, quando ele comanda o povo a se arrepender e crer em Deus e tudo mais, mas ele está fazendo o papel do profeta ali. E é nesse sentido que é interessante, que um dos primeiros livros de homilética, de pregação, que foi produzido depois da Reforma, foi escrito por um presbiteriano puritano chamado William Perkins, e o título do livro era A Arte de Profetizar, mas era um livro sobre homilética, como pregação. E o livro reformado. É um livro reformado. A Arte de Profetizar. Imagina se a Fiel lança hoje um livro A Arte de Profetizar. E aí fica meio estranho. Pois é, mas foi assim que os reformadores entenderam como é que a profecia continua na igreja, através da pregação, da exortação, do ensino. É assim que ela continua hoje. Então, esses profetas, eles não eram, no Novo Testamento, eles não eram especificamente um ofício. Não. Então, quando nós vemos lá, Paulo falando dos dons que Deus deu aos homens, profetas, apóstolos, pastores e mestres, esses profetas, ele está falando do Antigo Testamento e não desses profetas no Novo Testamento. Tanto os apóstolos como os profetas, ali na lista de Efésios capítulo 4, verso 10, aliás, todos aqueles ali são ofícios. Mas, quando ele diz assim, Deus deu à igreja apóstolos e deu mesmo. E os apóstolos permanecem até o dia de hoje pelo que eles escreveram. Igualmente, os profetas, juntamente com os apóstolos, eles lançaram a base de toda a igreja no Antigo Testamento e no Novo Testamento, sendo os intérpretes dessa revelação. Os evangelistas também eram vistos como um ofício, isso o Calvino entendia, que era um ofício que precisava ser resgatado na igreja, e pastores e mestres, que eu entendo como sendo a mesma coisa. Pastores que também são mestres. Ali seria uma rendia, diz. É um termozinho que a gente dá para o E. Ele não está dizendo que é uma coisa nova, mas a gente está explicando o termo anterior. Pastores que também são mestres. Então, são ofícios que Deus deu à igreja, cada um deles tinha uma função, todos usavam a palavra, e nós continuamos com todos eles na igreja. Apóstolos e profetas, eles estão entre nós através da palavra escrita. Evangelistas, os modernos missionários que vão para todo lugar. Pastores e mestres que fazem trabalho local e que ocasionalmente profetizam. Pastor, isso ia dar um box bem legal para o Fiel. Já tem um livro de apóstolos, vai ser um livro de profetas, falta agora de pastores e evangelistas. Eu não sei se estarei vivo até lá, não. Esperamos que sim, pastor. Desejamos muito. O livro Apóstolos abençoa muito. Estou acompanhando de perto a produção do Profetas, o nosso querido editor André, quem está fazendo. Eu tenho o privilégio de trabalhar ao lado dele. E olha, pessoal, vai ser um bom livro. Livraço, como sempre, pastor. Muito obrigado por essa contribuição. O senhor praticamente já respondeu à minha terceira pergunta, que era sobre em que sentido esse dom de profecia pode ser encontrado na igreja hoje. Então, o senhor explicou que entre aqueles que ministram a palavra de Deus, o pastor, o professor de EBD, por exemplo, da igreja, mas esse dom, agora isso não está combinado entre nós. Mas o senhor falou dessa questão do impulso. Sim. Essa questão da impulsão, de uma pessoa, de repente, no culto, com o desejo de falar algo da parte do senhor, uma profecia. Isso seria aplicável, possível ainda, na nossa igreja hoje, nos dias de hoje? Eu creio que sim. Eu acredito que é possível hoje acontecer. Não acontece com mais frequência, porque nós talvez não estejamos dispostos a fazer ou dar abertura para isso. Veja bem, o profeta sempre foi o homem da hora. Quando o juiz falhava, o rei falhava, o sacerdote falhava, o rei a quem competia liderar as reformas espirituais falhava, a quem Deus recorria? Deus levantava um profeta. O profeta era o homem da hora quando todas as instituições falhavam, deixavam de cumprir o seu compromisso. Então, eu creio que hoje, fazendo a analogia, numa igreja ou numa denominação em que os pastores e mestres, aqueles que são comissionados e que foram ordenados para trazer a palavra de Deus, conduzir o povo na palavra de Deus, quando eles deixam de cumprir o seu dever, quando eles deixam de cumprir a sua obrigação, é possível Deus levantar alguém e que tenha, ou que traga uma palavra de exortação, de chamada ao arrependimento e assim por diante. E que a igreja deveria humildemente ouvir. A igreja deveria humildemente ouvir. Eu penso que foi o caso de Lutero. Lutero se levanta, e ele traz uma palavra da parte de Deus para a igreja da sua época. Ali é um exemplo histórico de como Deus poderia levantar um profeta. Lutero foi um profeta, levantado por Deus, numa época em que a igreja de Deus havia se desviado grandemente do ensino bíblico e que quis chamar a igreja de volta ao arrependimento. Uma parte veio, outra não. Então, semelhantemente, creio em voz profética de Deus levantar e fazer isso. Só que o que acontece hoje é que talvez isso até iniba o surgimento de verdadeiros profetas hoje. É que o termo profecia ficou muito ligado a você adivinhar o que está acontecendo na vida do irmão. É isso que eu ia perguntar. Nessas igrejas que abriram para isso, geralmente o profeta é alguém que se levanta. Traz, assim, profecias muito gerais. Eis que te digo, o Senhor vai te abençoar, vai te fazer prosperar. Eu não preciso ser profeta para dizer isso. Ou tem uma igreja ali de cento e poucas pessoas e fala assim, Deus está me dizendo que tem um casal aqui que está com um problema no casamento. Poxa! Eu tenho certeza que não erra uma. Esse tipo de profecia... Podia fazer uma profecia que tem alguém aqui no nosso auditório que está desejando casar e não conheceu ainda o Senhor. Então, eu não creio que é esse o tipo de profecia que... Fica fácil acertar, né, pastor? Não é esse tipo de profecia que acontece hoje, ou que deveria acontecer hoje. Eu creio que a profecia que aconteceria hoje seria mais no chamamento da igreja ao arrependimento, a ir andar nos caminhos de Deus, uma exortação nesse sentido. Prever o futuro, especialmente na vida de indivíduos, né, isso... Eu não vou dizer que Deus não possa fazer, mas eu creio que é muito raro e a gente não conhece muitas previsões assim. Geralmente, são muito vagas, né, e se não acontece, né, vão dizer que é falta de fé da pessoa. Geralmente, isso é isso. Quando o profeta se levanta e profetiza, olha, vai, Deus vai te dar isso e aquilo e não acontece, aí a gente vai reclamar do profeta, né, que ele tinha profetizado isso, aí ele diz, não, é que não foi recebido com fé a minha palavra, né. Mas, na Bíblia, a palavra do profeta era exatamente quando o povo estava sem fé mesmo. Deus levantou Ezequiel e disse, olha, você vai falar para esse povo, esse povo não vai acreditar em você, mas, mesmo assim, você vai ministrar para ele. Então, a profecia bíblica independe da fé do povo. Na verdade, às vezes, é até apesar da fé do povo que o profeta trazia aquela palavra, né. Então, hoje tem, existe essa ideia muito errada a respeito do que é que um profeta deveria fazer. Mas eu sou aberto para isso, de que Deus pode levantar alguém trazendo uma palavra de exortação, de arrependimento, baseada na Escritura, que esteja de acordo com a palavra de Deus, quando, realmente, aqueles que deveriam estar fazendo isso falharam. Deus pode fazer isso, eu não duvido, não? Sim. Ah, por experiência própria, não que eu tenha tanta experiência assim, quem sou eu, diante da experiência do senhor, mas, principalmente, ministrando aulas em EBD e assistindo aulas, a aula, geralmente, costuma ser mais mais um diálogo com a congregação do que um monógulo como uma pregação, né. Então, às vezes, nós abrimos para que membros da igreja façam perguntas ou façam alguma observação. E é impressionante como, às vezes, alguns membros que não são professores da EBD, não são pastores, às vezes, não são nem líderes na igreja, mas eles conseguem, às vezes, fazer uma aplicação, né. Estava pensando aqui que, às vezes, sem se dar conta de que está sendo profético, ele acaba profetizando nesse sentido de aplicar a palavra de Deus de uma maneira mais clara à igreja. Eu, pelo menos, assisti muitas vezes isso. Assisto isso. Sim, é claro que aí, lembrando lá o que diz Paulo I, Coríntios 14, né, que aí a palavra do profeta tem que ser examinada para ver se está de acordo com o referencial da Bíblia que é a escritura, aquilo que já é canônico. E se o profeta está dizendo alguma coisa que está de acordo com a palavra de Deus, tem que ser recebido como palavra de Deus. Se ele está dizendo alguma coisa que é novidade, não está de acordo, contradiz, então é falso profeta. E aí, a gente tem que tratá-lo como falso profeta, né. Agora, hoje em dia é muito difícil, eu não me lembro nunca de ter, não me lembro de nenhum caso de algum membro ser processado por ser um falso profeta, né. Ser excluído da igreja porque é um falso profeta. E hoje, você vê como a coisa está confusa, se a gente perguntar aos crentes, nomei cinco falsos profetas no Brasil, deu o nome de cinco falsos profetas atuando no Brasil, o pessoal vai ficar receoso de como enquadrar, quais seriam os critérios para eu dizer que essa pessoa é um falso profeta. Então, o assunto realmente requer estudo, e uma das razões do livro é exatamente isso aí. porque os falsos profetas existem, eles continuam atuando na igreja, e a igreja precisa estar alerta, reconhecê-los e agir contra eles. Então, esses indivíduos, geralmente, são pregadores itinerantes que têm esse costume de ficar descobrindo o RG das pessoas, ficar ali fazendo analogias esquisitas com as informações das pessoas, nós podemos enquadrá-los tranquilamente como falsos profetas. Sem dúvida nenhuma. Quando teve o avivamento entre os Zulus na década de 60 na África do Sul, eu tive a oportunidade de visitar lá algumas vezes e conversar com a liderança do movimento, eles contaram que quando o avivamento começou, que muitos Zulus se converteram, começaram a aparecer profetas, gente, começando a predizer fatos na vida das pessoas e aí a liderança dos Zulus, convertida, pegaram um livro e eles diziam para o profeta, o que você está profetizando da parte de Deus? Não, eu estou profetizando que vai acontecer isso, isso e isso. Aí eles escreviam e diziam, olha, está escrito aqui o que você está dizendo, se não acontecer como você está dizendo, você vai ser considerado falso profeta, vai ser expulso da igreja e da tribo. sumiram os profetas do movimento. Ninguém mais queria profetizar, não. Engraçado, não é? É, pois é. Mas é o teste de Deuteronômio 13 e Deuteronômio 18, se se levantar um profeta e ele ensinar alguma coisa e disser um prodígio e o prodígio não acontecer, esse é falso profeta, tem que ser expulso. e também se ele disser e acontecer o prodígio que ele anunciou, mas aí ele disser vamos e sirvamos a outros deuses, também é falso profeta. Então, são dois testes do profeta, é o teste do cumprimento do que ele disse e o teste da ortodoxia, ele não pode dizer nada contra o que Moisés tinha ensinado. E eu creio que são os mesmos testes de hoje. se aparece alguém dizendo que é profeta e ele diz assim, isso aqui vai acontecer, Deus está me dizendo, está me revelando que isso vai acontecer tal dia, tal hora, dessa maneira. Se não acontecer, é falso profeta e tem que ser tratado como tal. Ou, de repente, vai que acontece, mas aí a doutrina dele é contra a palavra de Deus, ele introduz, a partir daí, um novo ensino que não está de acordo com a palavra de Deus, é falso profeta do mesmo jeito. Então, esses são os critérios apresentados no Novo Testamento para a gente julgar. Isso pode confundir muita gente, porque, às vezes, o profeta pode, na sua adivinhação, acertar alguma coisa ali e, de repente, ao mesmo tempo, ter essa doutrina torta, não ortodoxa. Isso encanta. A pessoa, o cara sabe o número do meu CPF. Pois é. Vou segui-lo logo. Eu tenho uns critérios meio esquisitos. Esse movimento profético teve um teste histórico a que esse movimento foi submetido e acho que ele não passou. Eu não me lembro de nenhum profeta ter anunciado com antecedência a pandemia que veio sobre o país. O mundo todo. O mundo todo. Onde é que estavam os profetas que não advertiram a igreja? A igreja sofreu, a igreja passou por dificuldade, passou pressão. Foi um movimento de grande provação para a vida da igreja. A pandemia que levou a fechamento de igreja e tudo. Não teve um profeta que se levantasse para anunciar para a gente. Deus me revelou que está vindo um momento de pandemia sobre o mundo todo em que as igrejas haverão de ser fechadas, perseguidas. O governo vai querer dizer quem pode vir à igreja, quem não pode. Qual o horário e o dia em que os crentes podem se reunir. O número de membros de crente. Gente, a pandemia foi um movimento que afetou a igreja de uma forma muito poderosa. Eu não sei de um profeta no mundo que tem antecipado isso. Cadê os profetas? Pois é. Pastor, então... Então, para que serve os profetas? Se nem isso eles puderam predizer... No momento que mais precisamos deles. Cadê eles? E o dom de cura também. Já que estamos embalados, vamos aproveitar. Está bom onde? Já que o senhor quer falar sobre isso. Cheio de crente sofrendo, sendo afetado pela... pela... Covid e tudo mais. eu não sei... Era a hora dos irmãos que tinham dom de cura de ir nos hospitais, exercer o dom de cura, curar todos esses irmãos e trazê-los de volta para... Eu não sei de nenhum... Não sei de nenhum caso. Não sei. O fato de que eu não sei não quer dizer que não houve, porque o meu conhecimento não é... Eu não sou onisciente. Mas até onde eu sei, li e acompanhei, não apareceram aqueles com dons de cura para abençoar o povo de Deus nesse momento de grande angústia. Perdemos entes queridos, líderes da igreja, perdemos pastores. Esses irmãos podiam ter ido lá e curado essas pessoas. Eu não sei de nenhum caso. Eu também, particularmente, não conheço, não. Eu sei que a igreja, como um todo, orou pelos seus... pelos seus... adoentados, né? Muitas... Muitas igrejas perderam muitos membros, né? Mas assistimos alguns milagres, sim, algumas recuperações, mas pela oração da igreja como um todo e não pela oração de um membro em específico. Isso. A diferença do dom de cura, da oração pela cura, é que o dom de curar, que a gente vê no Novo Testamento, ele, quando era exercido, ele produzia efeito imediato. A pessoa era restaurada plenamente, não ficava assim, meio curada, né? Mas ela era curada completamente, imediatamente e de uma forma que ninguém podia contestar, como a cura dos paralíticos, dos cegos, dos aleijados, que a gente vê na Bíblia, né? Não havia contestação para isso. Mas nós não vemos nada disso acontecendo historicamente, né? Agora, a igreja pode orar e Deus em resposta à oração, Deus pode curar uma pessoa, Deus pode levantar alguém que está doente, se Deus quiser fazer isso, né? Mas não, é diferente do dom de curar que não me pareceu se apresentar durante a pandemia. Sim. Pastor, então, de maneira resumida, quais seriam os principais pontos de um profeta de fato hoje? na verdade, alguém que traz consigo o dom da profecia, né? Porque se a gente intitular de profeta, vai se confundir com profeta canônico, e quais seriam as marcas de um falso profeta? Certo. Começar com as marcas do falso profeta, não é? Ele diz falar em nome de Deus, mas, na verdade, ele traz uma doutrina que não está de acordo com os profetas que Deus levantou na história. Tanto os profetas canônicos do Antigo Testamento, como os apóstolos do Novo Testamento, cuja palavra foi inspirada, está registrada. Então, esse falso profeta, ele traz algo diferente, ou algo a mais, ou a menos, ou algo torcido, que não está de acordo com o que está escrito. Segundo as intenções dele, a gente percebe que o falso profeta, ele tem interesse geralmente financeiro. Ele busca ganhar a confiança do povo de Deus para depois introduzir as suas intenções. Isso, o Novo Testamento deixa muito claro, especialmente Paulo, quando está exortando Timóteo e Tito e fala dessas pessoas, ou escrevendo aos coríntios, falando dos falsos profetas que estavam se introduzindo lá. Paulo sempre introduz a motivação financeira como sendo aquilo que está por detrás dessa ação desses falsos profetas. Nada novo debaixo do sol, não é, pastor? Nada novo debaixo do sol. com relação ao profetismo, ao dom de profecia hoje, eu creio que ele permanece, como eu disse, o profetizar é um único termo, mas ele se refere a tipos diferentes de fala. Basicamente, o profeta é alguém que fala da parte de Deus. Então, o pastor pode profetizar, ele pode ser chamado de profeta, o mestre pode ser chamado de profeta, o evangelista pode ser chamado de profeta, a pessoa que se levanta em determinados momentos da história em ocasiões especiais trazendo uma palavra da parte de Deus, ele está profetizando, aquela pessoa que está edificando a igreja, abençoando a igreja, trazendo a igreja para os caminhos da igreja, é uma forma de profecia. Então, se você entender a profecia nesse termo mais amplo, o dom de profecia ainda está entre nós e não poderia deixar de estar entre nós, porque Deus continua falando, ele não fala mais aquilo que ele já falou, o que ele tinha para dizer a respeito da obra da redenção, está tudo dito, mas ele continua exortando a sua igreja, guiando a sua igreja através da sua providência e o profeta, ele atua nisso, dentro da obra da providência, por isso aquele livro do Piper é bem interessante, ele trata, ele fala a respeito disso. E a gente devia estar aberto para isso, para escutar a voz de Deus através daqueles que ele levanta para nos trazer uma exortação, uma palavra de arrependimento e assim por diante. Entendi, compreendi, pastor. E agora nós vamos tocar no assunto um pouco mais, um pouco mais sensível sobre isso, porque é ponto pacífico, pelo menos dentro da nossa tradição, tradicional reformada, que o ministério pastoral feminino não está de acordo com as escrituras. Nós entendemos que pela ordem da criação, a liderança do povo de Deus é adequada aos homens. Todavia, entretanto, nós vemos nas páginas do Novo Testamento mulheres sendo chamadas de profetiza, mulheres profetizando. Então, por que haviam profetizas no Novo Testamento, mas ao mesmo tempo nós compreendemos ser errado o ministério pastoral para mulheres? Como lidar com essa... Pode ser profetiza, mas não pode ser pastora. Isso. Como nós dissemos, o profeta, ele falava, e aí pode ser uma mulher, ele falava ocasionalmente. Ele tinha uma palavra que vinha da parte de Deus em momentos específicos, em situações determinadas. Ele não tinha um ministério regular, o profeta não tinha um ministério regular como os pastores e mestres que eram aqueles encarregados de trazer a palavra de Deus, governar a igreja, liderar a igreja e assim por diante. Então, muito embora você tivesse profetizas como as filhas de Felipe, o evangelista, que tinha filhas que profetizavam, Paulo fala da mulher que profetiza lá em 1 Coríntios, capítulo 11, mas Paulo requer que elas estejam debaixo de autoridade, tanto é que diz que elas tinham que ter o véu. O véu, no contexto do Antigo Oriente, representava a submissão da mulher. As mulheres de Corinto que profetizavam, elas queriam tirar o véu, como que dizendo assim, nós temos autoridade para trazer essa palavra aqui. Paulo disse, não, ela vai profetizar, mas ela vai profetizar com o véu, que quer dizer que ela está debaixo de autoridade. Então, as mulheres podiam profetizar, mas elas não podiam governar a igreja, exercer autoridade sobre a igreja pelos motivos que Paulo expôs. A questão da criação, a questão da queda, ali mesmo, no capítulo 11, Paulo estabelece um princípio que tem a ver com o próprio ser de Deus. Ele argumenta dizendo que Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça da mulher, não, perdão, Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Por isso, a mulher está debaixo de autoridade. Então, esse argumento é um argumento que é baseado na própria trindade, na própria organização das três pessoas na obra da redenção. O pai enviou o filho, portanto, o pai é o cabeça do filho, nesse sentido, que, por sua vez, é o cabeça do homem, que, por sua vez, é o cabeça da mulher. Então, nessa cadeia, nesse encadeamento hierárquico, a mulher está debaixo da autoridade do homem e, portanto, não pode exercer autoridade sobre ele. Se ela assumir um papel de... Se ela assumir um ofício pastoral ou presbiteral, porque pastores e presbíteros é a mesma coisa no Novo Testamento, se ela exercer essa função, se ela assumir essa função, ela estará numa posição de autoridade onde ela vai ministrar, vai governar, vai orientar os homens da igreja, o que aí viola esses princípios teológicos, estabelecidos na criação, na queda e na própria trindade. Então, diante disso, você não vê nenhum exemplo de mulheres assumindo liderança feminina. a liderança da igreja. Na verdade, quando Paulo descreve aquilo que deveria ser os atributos ou as qualificações do presbítero, diz que ele tem que ser marido de uma só mulher. Então, obviamente, Paulo tinha na cabeça que a liderança tem que ser masculina, porque, de outra forma, como é que poderia ser marido de uma só mulher? uma mulher não pode cumprir isso, não pode cumprir isso aí. Então, ele impõe restrições, como em 1 Timóteo, capítulo 2, onde ele fala que a mulher, ele proíbe que a mulher ensine exercendo autoridade que pertence ao homem. Essa seria uma tradução possível dos termos lá. e em 1 Coríntios 14, quando ele fala que a mulher fica calada na igreja, ele está se referindo no contexto ao julgamento dos profetas, o que envolveria o exercício de autoridade, você dizer que se aquilo que o profeta está dizendo é de Deus ou não. Então, se a mulher participar do julgamento dos profetas, ela estaria numa posição de autoridade. E aí, você vê uma série de textos que encorajam o ministério da mulher, mas, ao mesmo tempo, uma série de textos que impõem restrições ao que ela pode fazer. E a única restrição ao ministério feminino é que seja ordenado, que seja um ofício, porque carrega autoridade sobre a igreja. Fora isso, a mulher pode profetizar, pode ensinar, pode exercer uma série de funções necessárias para a vida da igreja. mas nenhuma que implique no exercício de autoridade. Isso é meu entendimento. Entendi, pastor. Então, ela até poderia ter esse dom, mas nunca exercê-lo de uma maneira como se ela fosse uma líder dentro da igreja. Se ela vai falar que a palavra dela tem que ser julgada, tem que estar debaixo da autoridade daqueles que Deus colocou como líderes da igreja. Entendi, pastor. Então, resumidamente, o ministério, deixa eu ver se eu entendo. Você disse que entendeu. O ministério profético do Antigo Testamento continua com os apóstolos, entendendo esse ministério como um canal de revelação e ele cessa. Fecha-se o cânon. Mas nós temos ainda um dom de profecia que seria essa palavra de instrução, de aplicação, como um eco das escrituras, um eco do cânon e não uma nova revelação ou uma adição. Gostei da palavra eco. Perfeito. Um eco da revelação e não uma nova revelação, podendo, inclusive, ser exercido por homens e mulheres dentro da igreja sob a avaliação dos pastores da igreja para analisar se, de fato, é um eco da escritura ou um ruído, por assim dizer. Exatamente assim. Eu acho que você, como o pessoal diz, fechou. Ah, que bom. Louvado seja Deus. Fui profético, pastor. Profético. Fui profético aí. Que honra. Muito bom. Pastor, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse assunto, dar uma palavra aqui aos nossos profetas da nova geração que estão aqui. A única coisa que eu diria para nós no campo reformado é que a gente tem a tendência de fechar a palavra de Deus muito no dom do pastor, não é? Como se o pastor fosse o único que, através de quem, Deus poderia nos falar. Eu acredito que Deus pode, em determinados momentos e em determinadas circunstâncias, se fazer ouvir através dos membros da igreja ou de algum membro da igreja e o pastor deveria estar atento para isso, que ele não é a única pessoa através de quem Deus fala para a igreja. É a pessoa através de quem Deus regularmente fala a igreja, mas não quer dizer que ele é exclusivamente. Então, a gente poderia estar aberto para escutar. Deus, de repente, ele pode nos surpreender com alguém que a gente não esperaria, mas que Deus usa. Deus costuma fazer esse tipo de coisa para nos manter humildes e mostrar que ele é soberano, que ele é senhor e é imprevisível com frequência. Nós não podemos... Vou usar a palavra que eu já disse. Deus é imprevisível. Sim. Nós temos que tomar cuidado para não fazermos uma teologia onde nós não compreendemos que nós estamos diante de um Deus incompreensível. Isso. E queremos, de certa forma, objetificarmos a Deus, controlarmos Deus, colocar rédeas no Senhor por meio da nossa teologia. Eu creio que esse é um dos riscos. veja só, a reforma, ela nasce exatamente em reação ao pensamento católico de que a revelação continuava. Não só, não através da escritura, mas através do magistério católico e da tradição. E aí, eles estavam abertos para doutrinas novas e práticas novas. e o que levantou o espírito profético de Lutero foi ele ver a doutrina das indulgências que não está na Bíblia e o que ela representa. Lutero diz, peraí, basta, peraí, isso aí, até onde isso aqui vai levando? E aí, não só as indulgências, mas a própria ideia do papado, do magistério e aquelas doutrinas que surgiram através do papado e do magistério, como a doutrina do purgatório, das indulgências, da adoração das relíquias, da interferência e intercessão dos santos, de marias em particular. Então, nós, ao reagirmos a isso aí, nós podemos chegar ao ponto de dizermos, bem, Deus, Deus não fala mais, Deus não está dizendo mais nada. e a gente, e isso, quem denunciou isso num certo sentido, por incrível que pareça, foi Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones, todo mundo conhece, um dos grandes pregadores reformados, mas teve um momento em que ele se referiu a uma espécie de deísmo reformado. Você tem que fazer a diferença do teísmo para o deísmo. O deísmo, com T, de tatu, é o pensamento bíblico a respeito do Deus criador que se revela a senhoritura e de todos. O deísmo, com dele dado, é um movimento inglês, resultado do racionalismo, que dizia que Deus, ele criou todas as coisas, mas ele não interfere. Deus, hoje em dia, não fala, ele não age. e Martin Lloyd-Jones, ele era aberto para que Deus podia fazer milagres, Deus podia nos falar através dos dons que ele colocou na igreja. Agora, claro, que essa fala sempre consonante com a escritura sagrada que era o crivo. Então, a gente precisa ouvir Martin Lloyd-Jones, que eu creio que foi profético nesse ponto, ao fato de que a gente reagiu a um sistema de revelação aberta e continuada, que era a igreja católica, mas a gente precisa ter cuidado para não ser empurrado para uma posição em que o nosso Deus é um Deus e que nós sejamos deístas. Nós não cremos que Deus fale, toque, que se manifeste, que cure, que nos responda e a gente acaba caindo nesse extremo aí. Então, precisamos de muita sabedoria para isso e eu busco esse, eu tento achar esse ponto aí de equilíbrio. Creio num Deus que já disse o que tinha de dizer, creio na escritura como sendo a palavra revelada de Deus, mas eu me recuso a crer num Deus que não tem nada a me dizer hoje no meu dia a dia. Como assim? Um Deus que não responde às minhas orações, um Deus que não intervém na minha vida. Um Deus que não se relaciona com o Deus. Que não se relaciona, não é? Então, o reformado precisa ter cuidado. O solo escritura não significa isso. Não significa isso. Sim. É, e assim como o senhor mencionou essa reação que o movimento reformado teve ao catolicismo, eu acho que hoje nós, a tentação é fazer uma reação ao movimento neopentecostal mais precisamente, porque é onde nós vemos o termo profeta e profetia ser completamente banalizado, é uma verdadeira palhaçada o que nós vemos, mas nós não podemos combater isso indo para o extremo de colocar de sermos deístas e acharmos que, como o senhor disse, Deus não faz mais nada ou tentar, certa forma, colocar rédeas no senhor para que ele só aja da maneira que nós pensamos que ele deve agir, né? Muito bem. Fechou. Que bom. Pastor, acho que nós já podemos encerrar. Muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado por mais esse livro que tanto abençoa, se chamará Profetas, a verdade bíblica sobre a profecia. então não perca esse novo lançamento da Fiel, ainda não está disponível, estará nos próximos meses, não sei se antes ou depois do lançamento desse podcast, mas vocês que estão aqui presentes já estão sabendo dessa novidade, então não deixe de adquirir esse livro e aprender mais, que com certeza nós aprendemos muito hoje nesse podcast, mas lendo esse livro nós vamos aprender mais ainda e muito obrigado, pastor, mais uma vez pela sua contribuição à Igreja Brasileira. Eu que sou grato pela oportunidade de servir, estamos à disposição enquanto Deus nos mantiver. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pessoal por ter nos acompanhado aqui, que Deus abençoe a vida de vocês e continue estando com vocês durante toda a conferência, que vocês sejam bons profetas do Senhor na nossa geração. Muito obrigado aos nossos espectadores e também aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo na sua plataforma de streaming predileta. Não esqueça de avaliar, de dar o seu like e também de compartilhar com todos os profetas que você conhece. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais. O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de Fala Portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico, como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais. Acesse e encontre em nosso site nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministeriofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus.